Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Nossos ligantes da Lampac estão por aí. Já estou vendo aqui que tem várias pessoas online. Então, meninos da Liga, vocês que me convidaram para esse encontro. Latec está aqui, Lampac está aqui. Agora sim, agora o negócio está como eu gosto. Então, boa noite, pessoas e pessoas. Prazer em conhecê-los. Fico muito grato, o convite que vocês me fizeram para falar um pouquinho de cirurgia ambulatorial. E aí, isso casou muito bem com o mês de novembro, que é um mês que sempre a gente tem algumas coisas extras aí para falar. E aí, eu fico muito feliz em estar compartilhando aqui esse momento com vocês. Tentar passar um pouco das coisas que eu sei. E também, durante toda essa nossa live, vocês podem ficar à vontade aqui para perguntarem, para comentarem e aproveitarem esse momento, tá? Então, essa live é uma live aberta, né? Para todo o YouTube. E aí vão aparecer provavelmente outras pessoas, além de vocês, aqui no nosso encontro. Espero que vocês não se importem. E eu acredito que só tem a agregar aí conhecimento para todos nós, tá? E aí, pessoas, me fala só um pouquinho sobre vocês, das ligas. Que período, a maioria de vocês estão? Para eu ver como é que é o foco aqui, mais o direcionamento das minhas falas. Se pronunciem. Estou aqui com o meu piano aqui atrás. Aqui, meu piano aqui atrás. Minha lareira, né? Esse meu fundo, eu adoro esse fundo. A gente tem gente do sexto, do oitavo, do sétimo, do terceiro. E vocês já tiveram algum contato com cirurgia ambulatorial? Já tiveram alguma prática? Já tiveram técnica cirúrgica na graduação? Alguma coisa nesse sentido ou não? Muito bem. A Fernanda falou aqui que já tem a partir do sexto período. Show de bola, estão melhores do que muita gente. Eu só tive contato no internato e olha lá. É, para praticar sutura, essas coisas. Foi por aí. Então, gente, vamos lá, né? Vamos startar aqui, né? Então, eu vou me apresentar para todos vocês. Eu me chamo Edson, eu sou médico de família. Eu tenho mestrado no ensino da cirurgia ambulatorial. E venho praticando isso já há mais de dez anos na minha vida. Desde, assim, eu me encantei pela cirurgia ambulatorial no internato da minha graduação. Fiz, né? Durante a graduação, muita coisa extracurricular para tentar aprender sobre isso, né? E aí, na minha residência e no meu mestrado, né? Eu fui sedimentando esse conhecimento, né? Mesmo como médico de família, né? As pessoas, às vezes, falam, poxa, médico de família, ele é especialista em cirurgia ambulatorial. É isso mesmo. Médico de família, ele tem, né? Númeras áreas de atuação e a cirurgia ambulatorial é uma delas, né? E eu fico muito feliz de poder ser um médico de família que faz cirurgia ambulatorial e que pode ensinar a cirurgia ambulatorial para outras pessoas. Porque aí eu consigo direcionar, né? Assim, o que é mais comum na medicina de família, na atenção primária, para o médico generalista, né? Quem não vai ser dermato ou cirurgião? O que a gente tem que saber, né? Sobre essa área. Então, esse é o meu objetivo aqui hoje com vocês, tentar trazer um pouco desse conhecimento, né? Para que vocês trilhem um caminho aí, quem quiser aprender mais sobre cirurgia ambulatorial e quem quiser, na área da medicina de família, se especializar nisso mesmo, né? Ter alguma coisa mais aprofundada. Porque, às vezes, nem a graduação e até a residência da gente tem uma certa limitação, né? Quando a gente está tentando focar nesse sentido, tá? Então, fiquem à vontade aí para me interromperem, né? Escreverem aí no chat, ao momento que vocês quiserem, né? Perguntarem alguma coisa. E aí eu vou e coloco aí, respondo vocês durante a minha fala, tá? Eu não pretendo apresentar muito slide, né? Não é meu objetivo. Eu quero mais é conversar com vocês, compartilhar experiências, tá? Então, vamos lá. Acho que vocês já estão todos vendo. Eu estou aqui com minha colinha, meu celular está gravando aqui e vendo que eu já compartilhei aqui o slide com vocês, né? Então, o tema da nossa fala de hoje vai ser os principais procedimentos cirúrgicos ambulatoriais na atenção primária, tá? Então, vamos nessa. E aí, quando eu falo sobre cirurgia ambulatoria de atenção primária, eu sempre gosto de colocar esse slide aqui que vocês, ligantes, com certeza sabem do que se trata, né? Então, o que significa esse slide, né? São os atributos da atenção primária à saúde e aí a gente, para poder dar conta desses atributos, a gente tem que fazer inúmeros procedimentos, né? Atendimentos e procedimentos, porque a gente precisa cumprir com um atributo muito importante chamado integralidade, né? Então, para ser integral, a gente tem que resolver o máximo de problemas possíveis de saúde das pessoas. E aí, um problema de saúde pode ser, sei lá, eu estou com um névo aqui que eu estava incomodando e eu quero tirar. Isso é um problema de saúde. E aí, cabe ao médico, com abordagem integral, fazer esse procedimento e resolver a vida do paciente. Então, a integralidade faz parte e é por isso que enquanto médico de família, enquanto médico de atenção primária, a gente tem que saber fazer cirurgia ambulatorial, senão a gente deixa de ser integral, a gente perde, né? Um leque aí de espectro de atuação e resolução dos problemas, né? Além disso, também circulei ali menorzinho para vocês, né? O acesso, né? Então, assim, as pessoas às vezes têm um problema onde o primeiro acesso delas tem que ser atenção primária. E aí, teoricamente, a gente tem que dar conta de resolução porque ali é o primeiro acesso da pessoa. Então, alguns procedimentos, eu vou falar mais à frente com vocês, né? Eles têm que ser resolvidos lá porque é a porta de entrada da pessoa no serviço de saúde e não faz sentido um encaminhamento para problemas relativamente simples. Então, seguindo, a única coisa chata é que eu tenho um pequeno delay da minha fala para com a passagem do slide, mas vamos nessa. E aí eu venho para essa já de cara, né? Pergunta. Procedimentos frequentes. Pergunto a vocês, quais são os procedimentos mais importantes que um médico generalista, um médico de família deve fazer no âmbito da cirurgia ambulatorial? O que é que vocês acham? Coloquem aí no chat, eu vou esperar vocês. Respondam aí, né? Minha aula não vai ser tão ruim, então dá pra gente bater um papo. Escrevam aí. Quais são os procedimentos que vocês acham mais importantes na cirurgia ambulatorial para médicos generalistas, médicos de família, médicos de APS? Então, vamos lá. A Fernanda já colocou cantoplastia, o Bruno colocou cisto epidérmico. Muito bem. Compartilhem mais, participem mais, pessoas. Vamos lá. Estou vendo só 18 pessoas ao vivo, hein? Chame os coleguinhas aí, já fomos 10 minutos de aula. Imaginem, você quer dizer que eu seja pequena, né? Às vezes acontece. Então, temos cantoplastia, cisto epidérmico. O que mais vocês imaginam que a gente tem que aprender a fazer? Cirurgia ambulatorial. Escrevam. O Bruno falou, é clássico cisto epidérmico. Cisto epidérmico é um clássico, né, Bruno? Vocês devem ser fã da doutora Sandra Lee, né? Que faz aqueles cistos, daqueles cometões que faz nada. É muito massa. Temos mais aqui, fibroma mole, acropórdons, frenoplastia. Muito bem. Estou gostando de ver. Agora, deixa eu inverter um pouco a pergunta. Vou cheirando da lista que vocês mandaram. Está faltando umas coisinhas fora, que a gente vai discutir. Ó, temos o lipoma. O Bruno colocou. O Bruno é usado. Ele foi no lipoma. Lipoma nível 2 já, viu, Bruno? Nível 2 de... Didier Ficorati. Que procedimentos cirúrgicos ambulatoriais vocês acham que não caberia ao médico de família realizar? Pergunta polêmica agora. O Tales colocou sutura, que ainda é lá de cima, né? Os que a gente deve fazer, que é a pergunta... A pergunta veio depois. Agora, eu quero ouvir de vocês o que vocês acham que não caberia ao médico de família fazer no âmbito da cirurgia ambulatorial. Não, isso aqui realmente tem que encaminhar. E aí? Deem sugestões. Essa pergunta foi mais difícil, né? Lesões em face? Coloca o Tales. Bom questionamento, Tales. Bom questionamento. Algo mais, pessoas? Ou no mais? Vocês podem responder também assim. Não, eu acho que o médico de atenção primária tem que fazer tudo. Ó, o Bruno colocou. Enxerto ou retalho? Ótimo. Perfeito. Adorei essa resposta. Muito boa. Estou gostando, hein? Estão bem enterados, bem enterados. O Joel, você colocou linfa de anectomia. Importante. Muito interessante também. Show de bola. Show de bola. Então, vamos lá. Imagino que alguém deve ter pensado assim. Poxa, eu acho que dá pra fazer tudo. De cirurgia ambulatorial na APS, né? Só basta ter, né? A expertise. Então, gente. Praticamente tudo seria uma resposta interessante. Lógico que algumas coisas, né? De lesões, como o Jorge colocou, linfa de anectomia, ninguém vai fazer na APS, né? Na unidade básica de saúde e tal. Então, essa realmente não. O Bruno colocou enxerto e retalho. Eu recomendo fazer na APS? Não recomendo. Não recomendo. Enxerto e retalho dá um trabalho que não vale a pena. Então, realmente é muito complexo. Lesões próximas a trajeto de nervos, o Jorge colocou. Aí depende realmente da expertise do profissional, né? Há uma lesão aqui perto da parótida. Aí depende muito da expertise, Jorge. Se o profissional for muito, tiver expertise muito grande, isso não seria um intensídio, vamos dizer assim. Porque ele, teoricamente, teria a técnica pra não chegar a lesionar o nervo. Mas enxerto e retalho pela complexidade e pelo pós, que é muito chato, né? Alta chance, alto risco, às vezes de algum grau de necrose e tudo mais, né? Então, a gente não recomenda. Às vezes o perfil do paciente ajuda muito a gente a decidir sobre isso. Tem paciente que a gente sabe que é um perfil que não vai ser interessante. Tem paciente que tem um perfil mais seguro pra gente fazer o procedimento. O Thales colocou lesões em face. Aí entra o mesmo corpo que o Joelson falou, Thales. Não seria por ser em face que não deveria ser feito na APS. Aí depende muito da expertise do profissional também, tá? O que a gente pode acrescentar aí é lesões suspeitas de melanoma, né? Então, lesões suspeitas de melanoma, a gente também não vai fazer a remoção na APS, porque a maioria dos fluxos orientam que melanoma seja feito no centro oncológico, né? Porque vai precisar de microcirurgia de moldes, fazer a própria, o anátono patológico no perioperatório, ali no intraoperatório, né? Então, assim, sai a peça, já o patologista olha, vê se tem imagem livre, fecha a lesão, né? Então, a gente não recomenda a retirada de suspeitas de melanoma dentro de um ambiente ambulatorial, né? Então, tem que ser um ambiente hospitalar. Então, são as principais, né, cirurgias ambulatoriais, lógico. Estão falando de cirurgias do cotidiano da dermato, né? Dermatocirurgia. A gente pode ter cirurgia ambulatorial, não dermatocirurgia, né? E, às vezes, a gente vai pesar também, se vale a pena ou não fazer no âmbito da APS. Por exemplo, a drenagem de cício de Bartolim, né? É uma lesão que a gente remove no âmbito ambulatorial. É da área ginecológica, mas o médico amigo também sabe remover. O que eu não indico nessa área pra gente fazer? Bartolim e Nectomia, né? Que é a retirada da glândula de Bartolim. Aí é uma cirurgia muito mais complexa que não deveria ser feita na APS. Tá? Então, aí tem inúmeros exemplos pra gente fazer. Por exemplo, drenagem de trombo hemorroidário. É um procedimento proctológico. Dá pra fazer com o médico de família na APS? Dá. Ah, hemorroidectomia. Dá pra fazer? Não dá. Então, tem os níveis, né? Então, na maioria das vezes, quando a gente trata de drenagem, né? Dá até pra gente fazer. Mas a gente não vai fazer, por exemplo, uma drenagem de fístula perional. Aí já é mais complexo, tá? O João colocou tenoles e percutâneo. Também não é muito habitual pra gente fazer. Então, assim são alguns exemplos pra vocês terem ciência que nem tudo é interessante fazer no âmbito da APS. Ok? Agora, vamos ao que é importante, né? O que a gente realmente tem que fazer? Vamos lá. Passagem de slide. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Lógico, não tá tudo aqui, né? Sobre os principais procedimentos cirúrgicos ambulatoriais. Então, eu coloquei na primeira linha. Os procedimentos que todo médico deve saber. Então, esse não tem pra fugir. Terminou medicina, tem que saber fazer isso. No mínimo. Então, isso aqui, gente, não tá escrito, tá? Eu fui baseado em várias coisas que eu li, estudei. Eu falei, caramba, ninguém conseguiu padronizar essa informação. E eu tô trazendo aqui a minha conclusão sobre o que que todo médico deveria saber fazer. Então, sutura de ferimento básico é o mínimo. Cantoplastia, que por incrível que pareça tem médico que termina a graduação e não sabe fazer. E drenagem abscessos, que a gente tem que saber quando fazer e quando não fazer. Mas temos que saber fazer a drenagem da maioria dos abscessos. Então, esses três é algo que vocês, enquanto graduando até o final do internato, vocês têm que correr atrás pra saber fazer. Sutura, geralmente, é o primeiro que a gente aprende. Primeiro a gente treina lá no nosso laboratório de habilidades e depois nos nossos PS da vida, né? A gente acaba sedimentando esse conhecimento. E, às vezes, na própria PS. Eu trabalhei numa unidade básica, numa época, né? Que era na zona rural do município. Então, toda sutura que precisava, né? O pessoal da zona rural ia pra UBS fazer. Então, a gente fazia na UBS. Não tinha uma UPA, um pronto-socorro, um negócio assim pra gente resolver. Tá? Então, sutura tem que sair, sabendo, né? Cantoplastia. Tomou a cirurgia de uma encravada. Vocês têm que aprender. É extremamente simples e tranquila pra fazer. Ah, viu uma vez, fez uma vez, aprendeu. Então, a maior dificuldade é a gente ter acesso a ela, né? Assim, ver, fazer, fazer pelo menos uma vez ainda na graduação. E essas coisas, às vezes, não chegam. Depende de como é, né? O modelo da faculdade. A gente não consegue ter acesso a uma sutura. É incrível. Nossa, pera não. Uma cantoplastia. Então, é surreal, né? Não ter acesso a uma cantoplastia durante a graduação inteira. Mas acontece, eu vi acontecer. Eu não lembro se eu tive cantoplastia na minha graduação. Assim, eu comecei a ver tanto, né? Eu não lembro se eu cheguei, eu comecei a ver na graduação. Mas acontece, terminou a graduação sem ver. E aí, você não faz, né? Você nunca viu como é que você vai fazer. E não faz, não é pra fazer, não, né? Apesar que tem procedimento que a gente assiste lá no YouTube e a gente faz, né? Depende da prática que a gente tenha. Então, essa é uma coisa que eu vou comentar no final da aula com vocês, né? O que que o vídeo nos ensina. E a drenagem abscesso, né? O grande desafio dela é a gente saber as indicações e as contraindicações. Que abscesso vai aparecer. Geralmente, quando a gente tá trabalhando numa UPA, num PS, né? E aí, a gente tem que saber quanto que a gente vai poder fazer aquela drenagem ali ou quando não vai poder. Tá? Então, esses três procedimentos é o que eu vou focar um pouquinho mais hoje pra falar com vocês, né? E a gente vai discutir, tirar dúvidas também nesse sentido. E acaba de chegar o Lucas na aula. Por enquanto, pessoas, tranquilos. Vocês têm perguntas, dúvidas. Eu vou beber uma aguinha, que minha voz tá meio estranha. Então, eu vou beber logo, mas no final da aula eu tô sem ela. Fiquem à vontade pra ir perguntando e comentando. Aí eu coloquei, né, continuando aqui, eu coloquei esses procedimentos como os procedimentos mais básicos. A gente vai falar um pouquinho sobre eles, né? E aí eu coloquei assim, procedimentos que vão cobrar que vocês saibam. E aí foi quando o Natan entrou com um comentário dele aqui, ó. Fibroma mole também tem sempre. Exatamente. Por que que eu considero o fibroma mole não um procedimento obrigatório? Porque ele não é uma urgência. Vocês perceberam que os primeiros três, eles podem se tornar urgências? Então, o cara que tem uma sutura pra fazer, é uma urgência. A cantoplastia, não sei se alguém já teve um encravado aí que precisou de cantoplastia, mas é uma urgência. É surreal a dor, né? E a drenagem abscessa é a mesma coisa. Então, esses três, eles são obrigatórios, porque vocês têm que resolver a vida do preguês. O cara não vai esperar três, quatro meses. Às vezes acontece, né? Vocês fazem, quando a unidade não resolve, faz uma carta de encaminhamento pra você, um nível secundário, e aí o paciente demora meses pra conseguir fazer o procedimento. É incrível! Como é que a pessoa vai esperar por meses pra uma cantoplastia? Eu já vi acontecer, já aconteceu comigo. O paciente chegou pra mim desde que tinha dois anos de uma encravada. E não tinha conseguido resolver, né? Foi, bateu, voltou e nada, até chegar pra mim. Então, acontece. Então, assim, esses três são urgências e tem que saber e tem que resolver. Aí a gente vai entrar agora nos procedimentos que também tem que saber, porque, assim, uma vez que vocês trabalham com a cirurgia imulatorial, vão chegar pra você e dizer, doutor, você tira isso daqui? Doutor, você tira esses negocinhos pendurados aqui do meu pescoço? Então, todo mundo vai fazer isso. E aí você tem que saber fazer a remoção do fibroma mole, né? Que é o acrocórdon, né? Em alguns locais são cenônimos. Então, acrocórdons, fibromas, ceratoses, népos, cistos, molusco contagioso, tunguiasis. Vocês já pegaram o tunguias alguma vez na vida? Não é todo local que tem, né? E verrugas. Esses daí vocês vão ter que fazer, porque vai chegar. Uma vez vocês falaram assim, ah, eu faço cantoplastia. No outro dia o pessoal já pergunta se você faz todas essas outras. Então, vocês têm que fazer, saber fazer todas essas outras também. Então, vão cobrar. Uma vez vocês abrirem o ambulatório, a cirurgia imulatorial, vai aparecer essa lista aí, todinha. Tá? A Lu já falou aqui, olha. Adoro os procedimentos, eu não faço a prenotomia. Vai aprendê-lo. É simples. Então, se você já domina o resto, esse daqui vai ser cereja do bolo. E a coragem, né? A prenotomia que a gente faz geralmente é no bebezinho, né? É diferente lá da frenuloplastia ou da frenectomia que faz o bucomaxilo, que é reconstruir o assoalho da boca do paciente, ou fazer a remoção com sutura do freio da língua, que no nosso caso a gente faz só mais o pique, né? O corte do freio. E aí só dá pra fazer, na maioria das vezes, em bebês. Beleza, Lu? Tá empolgada? A gente já... Daqui a pouco eu te dou as dicas de como você vai fazer a frenuloplastia. A Lu já tá aqui no meu nível, já. A Lu tá no nível à parte. Muito bem, Lu. Eu fiz isso durante muito tempo, quando eu trabalhava na rede pública. Vamos lá, então. Seguindo. Então, procedimentos que vão te diferenciar dos demais, né? Então, esses daqui que eu coloquei, nem todo mundo faz. Até alguns médicos de família, né? Se reservam direito e não fazem. Tudo bem, obrigado. São procedimentos um pouquinho mais complexos, né? Então, quando a gente tem uma lesão suspeita de neoplasia, e aí eu tô falando cassinoma, baso celular e cassinoma, espino celular, a gente tem que ter um cuidado a mais, né? Tem a margem de segurança. Dependendo da localização, a cicatriz pode ficar ruim, pode precisar de retalho enxerto. Então, realmente, tem que pesar risco-benefício pra fazer ou não, né? E aí, vai da expertise do profissional. Não é todo cassinoma, espino celular que eu faço. Ah, pegou margeando aqui o lábio. Faço? Não faço. Pegou margeando a pálpebra. Faço? Não faço. Aí eu mando pra um outro profissional, porque exige, né, realmente uma complexidade maior. Não recomendo que vocês façam, tá? Então, eu faço espino celular em localizações mais seguras, que eu vá ter uma margem ali pra trabalhar, que eu vá ter uma pele pra descolar e poder fazer a aproximação. E assim vai. Lipomas. Depende do tamanho, né? A gente faz a maioria deles. Tranquilo. Lipoma técnica é muito parecida com o cisto epidérmico, né? Que foi colocado aqui mais pra trás. Quem foi que falou do cisto? Que é clássico. Foi o Bruno, né? E aí, o cisto epidérmico e o lipoma tem técnicas semelhantes. Mas, se o lipoma for muito grande, numa localização mais de aderências, aí a gente tem que ter um pesar de novo risco-benefício, né? Se tem nenhuma noção que vai ter um sangramento maior, às vezes vale a pena tentar encaminhar. Ou se ele for de um tamanho gigante, que a anestesia não faça sentido, né? Que chegue uma dose mais risco numa dose tóxica. Lovoplastia é a cirurgia de correção de lobo de orelha, né? Que é muito legal de fazer. Com certeza a Lu deve fazer. E é tranquila, né? Mas é muito estética. Então, assim, tem que ter uma mão muito boa pra não sair um negócio muito esquisito, né? E transformar a orelha do paciente em, sei lá, em algum desenho animado, alguma coisa fora do padrão. E a frenotomia, como a Lu falou, é em bebês, né? E aí a gente tem que ter um certo cuidado a mais. por ser em bebê, né? Tem que deixar tudo muito bem orientado. Às vezes as pessoas não entendem, né? Eu coloco meus vídeos no YouTube e as pessoas questionam, cadê a anestesia? Não sei o quê. Gente, nem precisa. A anestesia também tem risco para o bebê. E aí eu tenho que explicar por que a técnica é tão simples e, né, assim, as pessoas se assustam com a frenotologia. É simples, mas assusta a maioria das pessoas. Então, tem esses cuidados. Então, essa lista, gente, é uma lista básica de procedimentos cirúrgicos inovatoriais que vocês devem correr atrás enquanto médicos de atenção primária. Tem mais coisa? Com certeza. Drenagem cisinovial, drenagem glândula de Bartolino, cis Bartolino do amartolinite, drenagem trombemoroidária, né, retirada de milho, retirada de comedão, e assim vai. São inúmeras as lesões de pele que a gente pode estar trabalhando das lesões e os procedimentos que a gente pode fazer na cirurgia inovatorial. Beleza? Vocês estão com dúvidas até agora? Não, né? Vocês fiquem à vontade. E agora eu vou começar a detalhar algumas coisas pra vocês, né? Porque vocês devem estar aqui querendo saber mais coisas do que só o que é que tem que aprender, né? Mas como aprender tudo isso? Então, o básico pra gente fazer a cirurgia inovatorial é a gente conhecer o nosso instrumental e os insumos, né, que a gente trabalha. Então, a gente tem que ter todo aquele kit cirúrgico, né? E aí, dependendo da cirurgia inovatorial, a gente tem materiais específicos pra aquela cirurgia inovatorial, a gente tem que ter conhecimento, senão a gente não dá conta de fazer. É muito difícil fazer uma emoção de molusco contagioso sem uma cureta, né, que não tá num kit básico. É muito difícil fazer a emoção de um acrocórdão, de um fibroma mole, sem uma tesoura íris, que não tá em todo o kit de cirurgia inovatorial. E tem uma tesoura melhor que a íris, tá? Tem uma tesourinha chamada castroviejo, que é melhor do que a íris pra remover o fibroma e o acrocórdão. É muito difícil remover um lipoma se a gente tem uma pinça alis, né, pra pinçar ali, não fragmentar a lesão. Então, por isso que a gente tem que ter noção dos insumos instrumentais. Instrumentais, como eu falei até agora, né, e insumos também, não posso fazer uma cirurgia ambulatorial de um lipoma sem compressa. Só gase, não dá conta. Se o lipoma tiver ali 5, 10 centímetros, a gase não dá conta, vai gastar o estoque de gase todinho da unidade de saúde. Então, tem que ter compressa. Não posso fazer uma cantoplastia com anestésico que só tenha vasoconstrictor, tem que ser sem vasoconstrictor. não posso fazer uma estrutura na face com o fio nylon 4.0. Tem que ser pelo menos 5.0. Então, entenderam a importância de eu saber sobre insumo instrumental? tenho que ter conhecimento sobre o que de material cada procedimento vai precisar. Beleza? E aí, eu estou compartilhando aqui com vocês o link dessa videoaula que eu fiz sobre insumos instrumentais que está no nosso canal do YouTube. Inclusive, esse canal do YouTube, para quem não conhecia, por favor, já se inscrevam no canal. Olha, eu agora ainda não diploquei. Para vocês verem todo o conteúdo que tem lá, que tem muita coisa, muita, muita coisa. Já tem alguns anos que eu alimento esse canal, desde a época do meu mestrado, e aí eu venho trazendo muita informação para vocês sobre cirurgia imbatorial e outros procedimentos médicos também. Alguém aí já conhecia o meu canal antes? Já perdi um pouco de interação, já esqueci de ficar tudo quietos. Alguém já tinha visto esse canal do YouTube? Desde em quando eu pego um médico ou aluno que fala assim, doutor, já ouviu o seu canal do YouTube? Depois que me conheceu, aconteceu recente isso. A Fernanda já conhecia já, olha, que legal. Gente, o Joelson também, que coisa boa. Muito bom. Show de bola. Vocês vão conseguir tirar bastante aprendizagem dele. Muito obrigado, Joelson. A Joelson está avaliando aí o canal. Show de bola. Então, vocês vão lá depois assistir essa aulinha. Não agora, né? Depois vocês vão clicar lá e ver toda a minha fala sobre os instrumentais para vocês aprenderem mais. Agora a gente vai falar um pouquinho dos cuidados, né? Não é só chegar e fazer. Nossa, às vezes eu percebo isso no aluno. O aluno e às vezes o residente também de medicina de família, né? O paciente chegou lá, tem uma lesão de pele, e o cara já fala não, vamos ali, deita, a gente já faz. Eu falei, calma, muita calma nesta hora. A gente tem uma ansiedade por fazer e a gente faz de qualquer jeito e corre um certo risco, né? Então, a gente tem que ter alguns cuidados, tá, pessoas? Não é só chegar e sair fazendo as coisas, não. É muito importante a gente poder ter os cuidados para o operatório nas perguntas, né? Então, assim, que comorbidade esse paciente tem? Eu posso sair fazendo cirurgia ambulatorial no hipertenso, descompensado, num diabético descompensado? Jamais! Risco para o paciente. Que medicamentos ele usa? Será que ele usa alguma medicação, né, que possa causar algum desangramento, algum anticoagulante? Então, tem que pesar isso. E que alergias essa pessoa tem? Vai que o Danato tem alergia à lidocaína ou a própria clorexidina, né? O nosso antissético ou nosso anestésico. Então, não vai dar para fazer. Então, na minha anamnese eu tenho que fazer isso. E a dica que eu dou para vocês é crie um roteiro de anamnese para a cirurgia migratorial de vocês. A Lu deve ter esse roteiro. Então, perguntas que eu tenho que fazer para o paciente. Esses cuidados pré-operatórios são super importantes. A gente não faz procedimento de cirúrgica migratorial e pacientes com asa 3, né? Que é aquele paciente com DCNT descompensado, doença crônica descompensada. A maioria dos antiagregantes, antiagregante plaquetário, a gente vai suspender 5, 7 dias antes dos procedimentos. E aí tem que pesar, né? Se vale a pena a suspensão, né? Se ele começou a usar uma semana aquele, né? Ter um evento tromboembólico onde você não vai fazer o procedimento e o cirurgia migratorial nele. E se ele tem alergia a alguma das coisas, alguns insumos que você usa, ou você troca o insumo ou você não faz o procedimento no ambulatório. Ok? E de cuidados, isso é um resumão, tá, gente? Depois eu vou explicar pra vocês por que que isso é um resumão. Olha o Bruno aí. Existe algum valor de NR contra indica a cirurgia migratorial? Então, Bruno, geralmente NRs acima de 3, né? 2,5, 2,5 por cima, né? Então, nesses NRs a gente não vai fazer. Se a gente tá com NR de 1,5, até 2 ali ainda vai. 2,5, 3, aí esquece. Aí você tem que tirar o antipagulante. Beleza? Pode ir lançando perguntas aí, tá, gente? Fiquem à vontade. cuidar dos pós-operatórios, né? Outra coisa que a gente esquece. É bom, eu falo isso porque eu vejo isso na prática direto, né? A gente se foca muito em aprender o procedimento e esquece de aprender esses cuidados e orientar o paciente também. A gente acha que é a parte menos importante. Esquece, não sabe como é que orienta o paciente. Ele tem que saber orientar a analgesia, né? Que o paciente vai usar algum analgésico pós-operatório se tiver dor. Não é de rotina, vai tomar obrigatoriamente. Não, não é obrigatório. É só se tiver dor. É analgésico, né? É anti-inflamatório. E em um ou outro caso a gente pode usar um anti-inflamatório, mas é mais raro. Geralmente eu uso nas cantoplastias, né? O paciente pode reclamar um pouquinho mais de dor, mas lembrar que anti-inflamatório em geral não é bom para cicatização. E aí a gente restringe um pouquinho mais o uso. curativos. Os pacientes sempre perguntam para a gente doutor, quando é que eu troco o curativo e tal? Se você não explica bem, ele volta sete dias depois com o mesmo curativo que você fez. Tem que ter muito cuidado nisso. Já vi acontecer, o cara não trocou o curativo por sete dias. Imagina como é que estava a situação, né? Então tem que orientar a troca de curativo, em geral, né? A média, 24 horas. Aí vai variar um pouquinho dependendo do tipo de procedimento. Retirada de pontos, né? Outra coisa, tem que terminar com o paciente. Às vezes, né? Inclusive na aula, eu falo assim para os alunos, ó, a retirada de pontos para essa lesão aqui é de sete a dez dias. Aí quando ele vai orientar o paciente, ele fala assim, volta em sete a dez dias? O paciente fica assim, mas peraí, eu volto na segunda ou na quarta ou na quinta? Doutor, me diga o dia, pelo amor de Deus, não é para a gente dizer paciente sete a dez dias, é a gente que tem que definir qual é o período, se é sete ou se é oito, e dizer para o paciente. Então, isso é muito comum também de ocorrer. Alguns cuidados tardios, a gente sempre orienta o paciente em relação à proteção solar, né? Alguma substância cicatrizante que ele possa querer usar para melhorar o aspecto da cicatriz também. E os antibióticos, eu coloco aqui em interrogação, porque muita gente tem essa tendência, né? Ah, vou passar aqui um antibiótico, mas é extremamente raro a necessidade de antibiótico pós-cirurgia invatorial, né? Só mesmo se o paciente chegou para você com uma lesão que já precisava de antibiótico no dia, né? Chegou ali, tem que resolver, vai fazer o tratamento e já sai com antibiótico. Mas, em geral, se ele não estava precisando, só se você contaminou sua cirurgia, né? Você foi lá e foi apingando dentro da ferida do paciente e aí você vai lá e vai ter que fazer alguma coisa extra porque você contaminou o procedimento, né? Fiz um procedimento não tão estético, tá? Tá? Então, gostei. Começando perguntas. Pergunta do Natan. Preferência por antibiótico? Em geral, Natan, antibiótico cubra, né? Estáfilo, estrepo. E aí eu uso muita amoxilina com clavulanato, tá? Dá pra usar só cefalexina? É... Acontece. A cefalexina é via de regra, né? Então, se possível, a amoxilina é com clavulanato, mas a cefalexina dá pra levar. Oi, BN. Se tivesse uma cefalexina de segunda geração, aí seria perfeito, né? Uma cefalosporina de segunda geração. Aí seria bom. Uma cefuroxina da vida resolvia o problema também. Beleza? Outra coisa que a gente tem que ser craque, né? É fazer a anestesia do paciente. A gente vai ter que ter conhecimento sobre as técnicas de anestesia. A infiltração local, o bloqueio de campo, o bloqueio troncular. São técnicas possíveis de anestesia. Vocês também têm essa videoaula lá no YouTube. Você coloca assim, anestesia, Edson Freitas. É um... youtuber que eu sigo, que ele fala assim, quer procurar meu tema? Você coloca tema mais meu nome. Então, vocês colocam assim, anestesia, Edson Freitas. Pronto. Vai aparecer as aulas de anestesia que eu tenho no YouTube. E lá eu explico como é que seria a diferença de cada uma delas. Fernanda pergunta, como orientar paciente em relação à estética? Se ele quiser usar alguma pomada, qual recomendar? E a partir de quantos dias do procedimento? Excelente pergunta, Fernanda. Tem médico que já prescreve no D1, ali, o dia seguinte, o paciente sai usando alguma pomada cicatrizante. Não é ideal. por quê? Porque aquela pomada, a partir do momento que o paciente abre, ela deixa de ser estéreo. E se usar com a ferida ali ainda, meio que aberta, você está correndo o risco de contaminar a ferida do paciente. Então, não é para usar uma substância não estéreo com a ferida ainda por fechar. Então, eu só recomendo alguma coisa cicatrizante após o fechamento completo da ferida, que vai ali variar entre 15 e 30 dias. Então, só começo após esse período. A não ser que você esteja usando uma pomada antibiótica. Aí você, né, alguns médicos até usam rotineiramente pomada antibiótica nos primeiros dias pós-operatório. Não é muito a minha prática. Não uso muito, não. E aí, qual usar, né? Aí vai depender do bolso do freguês, né? Então, as pomadas de barreira, as pomadas que eu mais uso é o gel de silicone, né? O gel de silicone mais acessível, sem conflito de interesse, porque ele é o mais em conta mesmo, que eu acho que ele tem um custo-benefício razoável, chama-se quelosil. Só que o quelosil, mesmo assim, é caro, né? Então, nem todo mundo vai ter acesso a um quelosil da vida. Mas é um que eu uso bastante. Ah, não tenho condição de comprar um quelosil. Aí pode usar o contrato Bex, né? É uma opção ali mais em conta que é o quelosil. Será que o preço eu acho que hoje tá muito parecido? Tá. Tem o quelocote, né? Que é um pouquinho mais caro, mas é muito parecido com o quelosil. Então, o quelocote é muito prescrito na cirurgia plástica. Ganhou fama. Ah, cicatricúria, dá pra usar? Dá. Tem uma função hidratante ali, interessante. Então, daria pra usar também. Ok? Então, essas são as que eu mais uso. E aí, como eu falei, períodos ali a partir de 15 dias do procedimento. E aí vai usar por meses, né? Então, 3 meses, 6 meses, apresenta o caso. Enquanto a ferida ali não estiver na coloração habitual, que seria a coloração quase que da pele, né? Vocês devem já fazer procedimentos, vocês devem perceber que a cirurgia, a ferida, ela fica vermelhinha ali, um pouquinho mais vermelhinha por alguns meses após o procedimento. E é isso mesmo. Uma cicatrização completa demora até 6 meses. Ok? Fiquem à vontade para perguntarem mais. Ah, tá aqui os links, ó. Anestesia local, mostrando bloqueio troncular. Olha que dedo bonito. Vou fazer a propaganda aqui do meu colega José Luiz. Eu sou professor da UFRN, né? Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu nem falei de onde é que eu era pra vocês, né? Que coisa. moro em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Dou aula na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também na Universidade de Portuguá, as duas faculdades aqui de medicina da cidade, as mais antigas. E aí, na faculdade, tem um professor José Luiz Neto. Ele é o produtor desse material aí, né? Tem uma empresa chamada MedSkills, e ele produz esses dedos maravilhosos e outros materiais mais sofisticados ainda, né? Para os ambulatórios de habilidades. Cara, é um fenômeno, um gênio. Então, já fiz o jabá do professor. Agora, seguiremos. Dica importante sobre anestesia local. Dose tóxica. Então, essa tabelinha, guardem pra vida de vocês. Printem. alta resolução. Depois, se vocês quiserem, inclusive, tá? O pessoal da liga pode mandar mensagem, eu mando o PDF dessa aula pra vocês, tá? Sem problema nenhum. Mas, quem quiser já adiantar e printar essa tela, tem que saber fazer cálculo, né? Pra não passar na dose tóxica da anestesia. E outro cálculo que você tem que saber, ó, é esse daqui, a duração do efeito. Então, o procedimento cirúrgico ambulatorial, ele não pode, né? Não deveria durar mais que uma hora se a gente for usar uma anestésia sem vaso constrictor. Você não vai ter que reaplicar. Chato isso, né? Então, em geral, são os anestésicos mais utilizados, a lidocaína, né? Tá distribuída em todo lugar e é o mais usado, é um dos menos tóxicos, então é mais tranquilo. Mas tem a MEP, tem a BUP, vacaína, tem a ROPE, vacaína, tem várias outras opções. Tá? Eu gosto da MEP e vacaína quando eu vou usar sem vaso constrictor, porque só a lido, sem vaso, ela é muito vasilatadora, então acaba, às vezes, sangrando mais, né? Então, quando eu não tenho indicação de usar o vaso constrictor, né, quando é contraindicado, eu, às vezes, prefiro a MEP e vacaína ou a BUP e vacaína. Ok? E vamos fazendo perguntas, tá? Outra coisa super importante, vocês têm que ter essa imagem, eu exijo dos residentes de medicina de família quando eu tô com eles, ó. Coloquem essa imagem na parede. Se vocês não decoraram as linhas de tensão da pele, as linhas de Langer, vocês têm que ter na mente ou na parede. Porque a direção das nossas incisões de pele tem que seguir essas linhas para a melhor cicatriz possível para o paciente. E aí, deixa eu corrigir, não é tem que seguir, mas preferencialmente a gente segue. Vai ter situações que não vai dar pra seguir. Não acontece. Mas sempre que possível, seguir a linha de tensão para ter uma melhor cicatrização. As fibras de colágeno, elas vão aproximar a pele de uma forma que não vai deixar a cicatriz, né, como se o paciente tivesse sofrendo uma queimadura. Já virou? Uma cicatriz que parece uma paciente que teve uma queimadura na pele e fica uma mancha no negócio. É horrível. Geralmente, aí o cara fala, não, aqui foi um cisto, um sinal que eu tirei. Eu falei, meu Deus do céu. Como assim, né, o nervo deixou essa cicatriz? Geralmente, é porque a linha de exérise não foi a linha adequada. e aí fica uma cicatriz bem inestética. Aí não tem elusivo da vida que melhora o aspecto. Muito bem. Então, agora é pausa para beber água. Enquanto vocês comentam alguma coisa, nós chegamos, passamos na metade da nossa conversa. Eu também não vou me demandar tanto porque, assim, a gente vai falar sobre os principais procedimentos agora, né, de cada um um pouquinho, mas a gente está fazendo uma videoaula, né, que eu não vou conseguir demonstrar o procedimento em si. Então, eu vou falar sobre eles e aí depois eu vou dizer para vocês como é que vocês vão aprofundar os estudos de vocês. Enquanto isso, quantos ligantes vocês têm aí por liga, gente? Os representantes aí respondam. Obrigado. Temos 12 na APEC. Clanfax, pronuncia aí? 12 também. Beleza, somos em 24. Então, está todo mundo aqui praticamente, né? Show de bola. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar, né, com mais foco nos três procedimentos que eu comentei com vocês. Sutura de ferimentos, é o primeiro. Então, sutura de ferimentos, né, o que a gente tem que ter noção? Eu, qualquer coisa, tem um videozinho, né, falando da técnica de sutura, tá lá no YouTube. A gente tem que ter a... A gente tem que ter tempo operatório em mente, né? Qual que é a sequência do procedimento? Então, geralmente, a gente, pra fazer uma sutura, né, a paciente vai chegar lá, tal, tamponamento, né, alguma coisa comprimindo, ferimento, a gente vai tirar aquele tamponamento e vai limpar a ferida, porque geralmente é uma ferida que vai estar suja, né? Tem que fazer uma limpeza ali com água, soro, sabão, né, alguma coisa. Então, isso vai ter que estar ali disponível. Na sequência, a gente faz anestesia. aí alguém deve perguntar assim, poxa, e a anestesia? A gente pode até fazer uma anestesia antes também, não tem problema. Mas anestesia não é obrigatório fazer a anestesia antes da anestesia. Isso é uma coisa que eu só aprendi depois da faculdade, ninguém padronizou pra mim que a anestesia podia ser. Tinha que ser antes. Não. A anestesia, ela é uma injeção, como você faz um injetável, né? Ah, vou fazer uma dipirona. Você faz clorexidina? Não, você passa um álcool, né? Então, você pode simplesmente dar a limpada na área e fazer a anestesia. E aí, você vai ter, depois da anestesia, você vai ter a garantia de fazer a anestesia mais vigorosa, porque geralmente quando ele tá com ferimento, vai doer se você fazer a anestesia com vigor, né? E se for uma substância alcoólica, que eu não recomendo, vai arder muito. Então, se for uma lesão aberta, gente, a anestesia deve ser com clorexidina aquosa. Então, quem não sabia disso, anota aí. Até eu gosto de anotar isso. Clorexidina aquosa para lesões abertas ou mucosas. coloquei aqui um comentário no chat para não se esquecer. Ah, vou fazer a anticepsia para fazer o procedimento na vagina da paciente. Vai colocar clorexidina alcoólica ou vitine? Não, né? Vamos dizer clorexidina aquosa que é melhor. Menos, né? Problemas. E aí, você vai colocar o campo, vai remover algum resíduo que esteja aderido à ferida do paciente, né? Vai fazer hemostasia caso esteja havendo sangramento ativo. E aí, essa é uma outra dica super importante. Sangramento ativo, né? Tem que estar ali, ó, ou jorrando, seria uma artéria, né? Ou aquele sangramento que não para, né? É incessante, seria da veia. E aí, tem que fazer hemostasia, ou cauterizando, ou clampiando, né? A técnica que você tiver disponível ali no seu trabalho. Na sequência, que a gente fala sutura. Então, a hemostasia, a gente não pode fazer hemostasia só porque tá sujo de sangue. Aí, eu limpo, se eu deixar ali 30 segundos, tá sujo. Não, não vou fazer hemostasia. Ah, vou cauterizar cada microvaso que tiver ali naquela pele. não posso fazer isso. Por quê? Os mais espertos vão saber que se eu cauterizar demais, se eu hemostasiar demais, como é um ferimento aberto, já tá ali alguns minutos e horas, às vezes, eu posso ter uma necrosis, uma isquemia. Então, nada de sair cauterizando tudo que vê de vermelho na pele ali, ou na lesão do paciente. e nem usar vasoconstrictor na anestesia. Por quê? A partir do que abriu e ficou alguns minutos a horas, o corpo já tá ativando toda a cascata de coagulação para que o paciente parte de sangrar. Então, se você colocar um vasoconstrictor, mais vasoconstrictor, mais risco de isquemia. Então, essas são as dicas de ouro pra vocês em relação à estrutura de ferimentos. A técnica de estrutura vai depender da ferida e do local. Então, você pode usar um ponto simples, que na maioria das vezes vai ser esse mesmo, ou pode usar ponto em X, ponto do NAT, ponto até ancorado, que eu não recomendo muito, mas é uma opção. Ferida é gigante. Tô ali na correria, tô no PS. Opa, vai lá. Continua o ancorado. Se não, já tá o segundo sangrando ali. Vai que você tá atendendo um acidente. Chegou três ensanguentados, né? A estrutura simples ser sozinho, aí você não termina nunca. E por fim, o curativo, né? Que aí vai geralmente orientar o paciente a retornar com 24 horas para a troca. Beleza, pessoas? Perguntas sobre estrutura de ferimentos? Quem já sabe estruturar aí, levanta a mão. E quanto, acho que são duas perguntas, né? Quem sabe estruturar, a maioria, eu imagino, Passou ali do, chegou no oitavo, nono, acredito que esteja mais tranquilo para a maioria. Questão é, quantas técnicas e estruturas vocês já fazem, né? Tem uma técnica que a maioria quer aprender a fazer e quer tentar fazer em todo mundo, que seria a estrutura intradérmica. Para ferimentos, jamais, tá, gente? Somente ela. Jamais. Porque ela é muito fácil de abrir. Então, para ferimento, não é a estrutura ideal. A gente vai usar ela em momentos mais específicos. Tá? Pergunta do Bruno. Professor, qual o tempo desde a perda da continuidade da pele para que eu opte a usar anestésio com ou sem vaso? Bruno, eu colocaria aí acima de 30 minutos já sem vaso, tá? O cara teria que cortar e chegar para mim na hora. Acabei de me cortar, doutor. Vim correndo, cheguei aqui em 10 minutos, né? Adrenalina lá em cima, o sangue jorrão. E aí, talvez eu faça um vaso com o setor. Mas, passou de 30 minutos já, Elvis. Ele já fez o tamponamento ali por mais, né? Mais de 15, 20 minutos. Aí, sem vaso. Tá bom? O Natan, aprendendo sempre. É isso aí, todo dia eu aprendo, eu continuo aprendendo. Eu, há um ano, dois anos atrás, eu comprei um curso de estímulo emulatorial para mim. Dando aula, fazendo, já produzindo material e pagando para aprender mais. é isso mesmo. Muito bem. Então, se tiverem perguntas de estrutura, sigam à vontade. Já vai passar aqui para o próximo slide. Isso aqui, essa imagem aqui, em alta resolução, né? De uma estrutura simples que a gente está fazendo a paciente. E esse, e essa foto é de um vídeo, na verdade, que tem lá no meu curso. Um pouquinho dele no final da nossa aula. A cantoplastia, né? Essa daqui é a menina dos olhos. Essa daqui é onde o pessoal vai dizer, doutor, como tu é um médico maravilhoso, vou trazer uma galinha para você. Então, esse é o procedimento que a gente ganha os presentes, né? Por quê? Porque é um procedimento que incomoda para caramba. O paciente roda, às vezes, roda, vai no podólogo, vai no outro profissional, vai no manicômio, vai no médico, ninguém dá conta de resolver o problema do paciente. E quando a gente resolve, o cara fica muito agradecido, muito agradecido. Então, é uma coisa que incomoda demais, né? Então, a cantoplastia, por favor, vejam os vídeos. Acho que assistindo o vídeo, você já sabe fazer. Faz a primeira vez com o médico experiente do lado. E depois, na segunda, terceira, você já está um craque. Então, é muito tranquilo. Quais são os tempos, né? Operatórios. Então, primeiro, anestesia. Limpa, né? Passa um álcool ali, faz anestesia. Ou faz a anencepsia. Eu falei da anencepsia depois, mas não tem problema ser antes também. Eu só faço depois que eu tenho um, no caso da cantoplastia, porque é o tempo de eu estar fazendo o efeito, né? Do anestésico. Na maioria das lesões, a anestesia, ela é instantânea. Mas na cantoplastia, não. Na cantoplastia, você tem que esperar uns cinco minutos ali. Então, por favor, toda vez, fazer anestesiar um dedo de um paciente, esperem cinco minutos após o bloqueio. querer meter ali a tentacândula no paciente geralmente vai causar dor, né? Se for muito imediato. Tá? Então, eu faço anestesia, aí nesse tempo ali eu vou fazendo anencepsia, colocando o campo, preparando a mesa, e tal, e cinco minutos. É assim que eu faço pra ganhar tempo também. Na sequência, a gente vai remover aquela danada, aquele granuloma, né? Aquele dano, aquele bicho vermelho sangrante que fica aqui do lado, e geralmente a indicação de fazer cantoplastia, às vezes o paciente chega com a unha encravada sem granuloma e sem muita dor. Ele pergunta, já posso fazer a cirurgia? Às vezes não é necessário. Às vezes um tratamento adequado da unha ali, ele consegue desprender sem o procedimento cirúrgico. O granuloma, pra cá, a gente obriga a gente a fazer o procedimento. Então, seria a unicocriptose grau 3. Você sabia que o nome da unha encravada chama-se unicocriptose? Demora pra aprender essa palavra também. Fica só chamando de unicocriptose. Eu vou encravada, né? A gente remove o granuloma, geralmente eu removo com a gás, e aí, depois eu venho desprendendo o canto de unha do paciente pra poder cortar ali com a íris. Essa é a técnica mais tradicional, hoje eu já faço outras técnicas também menos agressivas. Quem assiste um vídeo de cantoplastia dá uma assustada às vezes e fala meu Deus, como esse negócio é violento. Parece meio medieval o procedimento. Então, hoje eu tô tentando fazer técnicas um pouquinho menos agressivas, né? Tô tendo muito sucesso, tá sendo bem legal as diferentes técnicas de cantoplastia, inclusive, sem precisar de tentacânula, sem precisar da tesoura ís. Então, vou falar mais sobre isso depois. A gente faz a coretagem, que é a remoção ali do restante do granuloma por baixo da unha, né? Quando necessário ou quando possível, a gente cauteriza a matriz com o eletrocautério ou com o fenol. Já tenho ouvido falar no fenol. 88. Só manipulem isso se forem pessoas muito experientes. Ele dá uma cauterização pesada. Então, quando você não tem mistério elétrico, pode-se usar o fenol 88% para cauterizar. Então, é um pouquinho de nada e já na sequência ele lava com soro porque senão ele sai queimando tudo. Então, tem que ter muito cuidado na manipulação desse produto. Mas é uma alternativa para quem não tem eletrocautério no serviço de saúde. E, por fim, a limpeza e o curativo. É um procedimento que o pós é mais chatinho, o paciente reclama de dor ali alguns dias, né? Às vezes, a gente tem que lançar a mão do anticlamatório, mas quando ele se recupera, aí sim ele fica feliz da vida porque ele foi te procurar desesperado na maioria das vezes. Muito bem. Aqui também é uma foto do nosso curso, do vídeo, né? Do curso. Aqui a gente fazendo a remoção do canto de unha. E agora vamos falar de drenagem de abscesso. Pergunta sobre cantoplastia antes de qualquer coisa? Façam seus questionamentos, suas interrogações. tranquilo, posso dar seguimento? Tranquilo, posso dar seguimento? Muito bem. Então, vamos dar seguimento. Fernanda liberou, vamos seguir. Então, agora, pessoas, fala um pouquinho de drenagem de abscesso, né? Então, o abscesso que a gente vai drenar na atenção primária é um abscesso mais tranquilo. A gente não vai drenar abscessos em regiões perianais, em região do tirângulo da face, em região cervical anterior. Por quê? Porque essas regiões são de alto risco para drenagem, para contaminação e proteção interna, né? Para disseminação interna. A Vera Hesco estava procurando. Então, pelo alto risco de manipulação dos abscessos nesses locais, a gente não deve fazer na atenção primária, tá? Então, anotem aí. Triângulo da face, né? Que envolve nariz, nariz e boca. Região cervical anterior, pode drenar para o mediachino. Aqui pode drenar, né? Para o nosso nervoso central. Aqui para o mediachino e o perianal pode drenar para a região do ânus, né? Causar ali uma síndrome de Fournier. Eu nem sei mais como é que se escreve síndrome de Fournier, mas se vocês colocarem no Google, vocês vão dizer realmente nunca que eu vou tentar fazer um negócio desse na minha vida. A complicação da síndrome de Fournier é esquisita. Então, para as outras localizações, né? A maioria delas, a gente pode fazer a drenagem e aí vai seguir a sequência dos tempos, né? Antisepsia, colocação de campo, bloqueio de campo. Então, o bloqueio de campo aqui que a gente faz é um bloqueio perilesional, né? Que não vai jogar anestésico dentro do abscesso. Não vai fazer sentido, não faz efeito, né? O meio ácido, ele bloqueia o efeito anestésico, inviabiliza o efeito anestésico. Então, você tem que colocar a pele lesional na pele sã. e aí, depois desse bloqueio, a incisão sobre a lesão, a drenagem, tem que ser muito cuidadosa, né? É muito doloroso, um abscesso na maioria das vezes. Limpar o máximo possível dentro da lesão, né? A gente usa soro fisiológico, usa gase, né? Tem demonstração de vídeo sobre isso no canal. Colocar o dreno, na maioria das vezes a gente coloca um dreno, né? Para não fechar a ferida em menos de 24 horas. E, por fim, um curativo e aí pede para o paciente voltar em 48 ou 72 horas com o mesmo curativo dessa vez, a não ser que ele esteja encharcado, né? De pus ou de sangue, aí ele troca em casa, mas se não, ele volta com o mesmo curativo em 48 horas para você reavaliar. Tirar o dreno se já for o momento, que é quando a ferida já vai estar mais cedo, ou manter o dreno se ainda tiver saindo muita secreção por um lenta. E aí, sim, a gente depois tira o dreno e deixa o fechamento por segunda intenção. Ou seja, a gente não sutura um abscesso drenado. Não se fecha a ferida. Aquele tem que se fechar sozinho. Ok, pessoas? Como é que vocês estão de energia e disposição para uma segunda noite? Já foi mais de uma hora, né? Mais de uma hora a energia já começa e vai para a ladeira abaixo. A minha água já foi. Eu zerei aqui quantos ameis? 750 ameis de água nessa uma hora. Quanto em média de água vocês bebem por dia? Interrogação. Perguntas aleatórias para as pessoas que não falam nada. e as minhas perguntas. Eu guardo as perguntas. Natan está quente por aí também, Natan? Tem uma quantidade física... Física? Tem uma quantidade fixa de anestésico que eu devo aplicar para adenar de um abscesso? Então, Yasmin, não tem essa quantidade fixa, né? Vai depender do tamanho de abscesso e aí você vai precisar só cobrir toda a área, né? Talvez a pergunta seja, né? Quanto por ponto, né? Quanto de anestésico eu aplico por ponto? Em geral, a gente aplica meio ml, né? Meio ml a um ml por ponto que eu aplico. Eles têm que se comunicar, né? Então, eu vou colocando um ponto. Antes de terminar o primeiro aqui eu já coloco o segundo. Terceiro e vai dando a volta na lesão, né? Meio a um ml por ponto. Depende da profundidade do abscesso você vai aprofundar mais e colocar mais, né? Aí se for mais superficial você coloca menos e aprofunda menos sua agulha. E aí você vai ligando até fazer todo o bloqueio perilesional. E aí, dependendo da lesão vai aliar a quantidade total, né? E o total ele nunca vai poder passar aquele cálculo, né? Ah, eu tô usando o vaso constrictor. Aí é 7 miligramas por quilo de peso ou até o máximo de 500 miligramas de anestésio. Aí você faz o cálculo por regra de 3, né? No frasquinho lá que vem 20 miligramas por ml. E se você usou 300 miligramas na sua conta, né? Você vai poder usar até 15 ml no total. Ah, e se passar a conta? Aliás, se passar a necessidade do paciente aí você ou vai diluir ou vai trabalhar com aquele limite ali e o paciente vai dizer assim, está doendo. Então, você fez um cálculo errado da distribuição do anestésio. Beleza? E aí o Bruno coloca mesmo abscessos maiores tem que fechar para a segunda tensão? Sim, senhor Bruno. Por quê? Você não vai abrir toda a extensão do abscesso, né? Então, quando você vai fazer a incisão sobre ele, né? Você vai procurar aquele ponto mais, vamos dizer assim, mais flutua, aquele mais molinho e vai fazer uma incisão ali de, em média, um centímetro, no máximo estourando um centímetro e meio de comprimento. mesmo que o abscesso seja de 10 centímetros. Você só incisiona um e meio e aí a secreção vai ter que sair por aquele benefício. Tá? Por isso que a gente não sutura. Ok? Ah, e a gente dá um ponto só, né? Só para não dizer que eu não isso que eu não expliquei, a gente dá um ponto de ancoragem no dreno, né? Para ele não soltar, deixar ele solto assim, ele vai sair. A gente dá um pontinho ali de ancoragem no dreno na uma das bordas, né? Da incisão. Vai acabar que vai aproximar um pouquinho de um lado ali que você vai dar um pontinho de ancoragem. Tem isso no nosso vídeo lá no canal do YouTube. Muito bem. Aqui, ó, tem um pequeno abscesso sendo drenado no nosso vídeo aqui lá do nosso curso. Aqui a pinça Kelly secando, né? E a secreção vindo para a drenagem. Muito bem. O Natan falou que está calor. Está no Brasil inteiro, né? Aqui, meu Deus do céu. Imagina Natal, Rio Grande do Norte, cidade do sol. Se não é ar-condicionado, a gente não vive. Está complicado. Então, gente, é o seguinte. Eu teria mais, né, outros procedimentos para falar, mas vocês estão vendo que é um pouquinho repetivo, né? a questão da técnica. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, né, até para vocês aproveitarem e tirarem dúvidas também no final da aula. Eu quero que vocês tirem dúvidas. Para saber para quem que eu estou dando aula, né? Às vezes a pessoa está no quinto período assim nessa aula e fala, meu Deus, eu nunca vi nada disso, não estou entendendo nada, não vou esquecer de tudo. Para quem que eu estou escutando sobre técnicas? Então, talvez seja melhor tirar dúvidas do que continuar falando dando aula sobre técnicas. Vamos lá, então, tem mais procedimentos que vocês até comentaram, né? Existem os fibromas, olha os famosos fibromas aqui, ó, que a dica do fibroma é a seguinte, se ele for muito fininho à base deles, né, muito penduradinho, é não precisar de anestesia. Não sei se alguém aí já tomou anestesia local, dói, arde, não é legal ficar tomando anestesia local. Então, às vezes, o fibroma, ele não tem anestesia, então a gente simplesmente passa um creme anestésico, que às vezes também não tem, e às vezes o efeito também é bem fugaz, e aí a gente vai simplesmente fazer a anticepsia, dá uma segura ali a lesão, ele faz um corte rápido, né, um corte seco e rápido, com uma boa tesoura, que não seja cega, e aí a lesão está removida, o paciente às vezes sentiu um biliscão, ou um pelo da sobrancelha sendo puxado, é uma sensação parecida. A sobrancelha dói pra caramba, né, meu Deus, mas é a sensação parecida, mas que é uma coisa rápida, né, não precisa às vezes fazer anestesia. Quando muito, precisa de um curativo, a gente faz só um blood stopzinho, aquele curativo redondinho da coleta de sangue, a gente coloca ali na lesão. Se a base for um pouquinho mais larga, é uma base ali de acima de dois milímetros, aí já é necessário anestesiar, tá, vai doer mais, então você tem que anestesiar, às vezes até precisar de sutura, né, você deu uma basinha mais larga apesar de sutura. Tá, então, esses próximos slides são só dicas, dicas na hora de fazer a remoção da lesão. nevus. Esses daqui também precisam ser cobrados, né, exaustivamente para saber fazer. E a primeira dica que eu tenho para dar para vocês sobre nevus é o seguinte, o paciente, ele tem uma expectativa muito alta sobre a retirada de nevus. Qual que é a expectativa? É remover e não ficar cicatriz. Eu já peguei muito isso. o paciente chega e diz eu quero tirar esses sinais aqui porque eu acho feio. Aí eu falo é mesmo? Tá, podemos remover. E com a cicatriz você está tranquilo? Aí ele fala como assim? Fica a cicatriz? Aí eu falo fica, você vai fazer um corte na sua pele, dá um ponto nela e vai ficar uma marca no lugar. Às vezes bem discreta, às vezes não tão bem discreta. E aí o paciente fala ah, eu não sabia. eu pensava que era um laser que queimava e sumia, desaparecia e não ficava nenhuma marca no lugar. Aí eu falo não é benção? E aí algum desiste. Então essa é a maior dica que eu posso dar pra vocês. Negocia a expectativa do paciente quando eles vão remover nevus, tá? Porque muitos têm uma expectativa de que não fica cicatriz, não fica marcas, não fica nada no lugar da remoção. Então é sempre bom estar isso alinhado com o paciente. E aí os tempos são muito parecidos com os anteriores, né? Ansepsia, campo, anestesia local, né? Em volta, na verdade a gente geralmente anestesia em volta da lesão, se for pequenininha, embaixo da lesão já pega tudo. faz exército que a gente chama de técnica fusiforme. Às vezes é preciso fazer um descolamento de pele, ou seja, você faz um fuso, a pele fica difícil de aproximar por algum motivo, né? A uma tensão maior. Então você descola ela por baixo e aí ela aproxima mais fácil. Pontos simples na maioria das vezes. Então a gente não usa, por exemplo, o ponto intradérmico aqui porque tem um fuso, né? Então o fuso não faz sutura intradérmica. Então outra dica importante pra vocês. A sutura intradérmica ela é reservada pra regiões que não tenham tensão nenhuma de pele, tá? A partir do que você fez um fuso, aí vai precisar de tensão, vai ter tensão obrigatoriamente. Então não pode fazer sutura intradérmica nesses casos. A limpeza curativa e a retirada do ponto vai variar de acordo com a localização e a tensão da lesão. Então tem retirada de pontos na face sem tensão nenhuma que a gente faz em cinco dias. Tem retirada de pontos na planta do pé que a gente faz em vinte dias. Então depende da localização e depende da tensão. Olha aqui a técnica de exércitos de fuso e deforme, ó. E aí é outra coisa que assusta às vezes quando a gente negocia isso com o paciente. Olha o tamanho da incisão pro tamanho da lesão. Então quando a gente faz um fuso, esse fuso em geral ele tem três vezes o tamanho do maior diâmetro da lesão. Ou desculpa, do diâmetro transversal da lesão. Então se a lesão ela é redonda de um centímetro, o comprimento da incisão vai ter em torno de três centímetros. E aí quando o paciente vê isso, ele fala, Deus me livre, prefiro o meu sinal. Dica importante, né gente? essa é os... Geralmente as pessoas falam, ah, que coisa. lembrar que por exerce fusiforme a gente também retira as lesões suspeitas de neoplasia, né? Aqui alguns exemplos de lesões neoplásicas que aí a gente tem que ter todo um cuidado, toda uma técnica e não é a primeira coisa que a gente vai sair fazendo, né? Então por favor, lesões neoplásicas deixem para os mais experientes e quando vocês estiverem bom, aí vocês começam a fazer. E aí cistos epidérmicos ou cistos sebáceos, né? São sinônimos e lipomas. Aqui segue a técnica, né? Nosso videozinho demonstrativo que vocês vão ver depois, né? Porque senão eu ficaria aqui oito horas com vocês. E a sequência dos tempos, qual que é a importância aqui do que eu tenho que explicar, né? o ponto intradérmico. Que aí aqui sim, se eu fizer só uma incisãozinha linear sobre a lesão sem precisar fazer fuso, aí eu consigo fazer o ponto intradérmico que é o ponto mais estético que existe, deixa uma cicatriz bem legal, às vezes imperceptível, né? Para o paciente e a gente consegue quando não tem tensão nenhuma sobre a pele. Os outros tempos são muito parecidos, né? A diferença é no tipo de incisão. Aquilo lá a gente faz o fuso informe, aqui a gente faz alinear. Mas se existe casos, né? Num cisto, por exemplo, que se ele traciona muito, ergue muito a pele, né? Sobreleva muito, para não deixar a pele sobrando, a gente acaba fazendo às vezes um fuso também, né? Para tirar o excesso de perto do paciente. Ok, meninos e meninas? Olha esse aqui, essa foto eu guardo, foi o primeiro cisto que eu tirei na residência. O paciente engoliu uma bola de ping-pong e saiu pelas costas. Olha só o tamanho da lesão dele. E aí, a gente conseguiu tirar aquilo, aí eu fiz um fuso, porque sobrou pele, né? Acabei fazendo um fuso para retirada. E aí, eu guardei essa imagem aqui que eu falei, que massa, velho. muito bem. E aí, pessoas? O que vocês querem saber mais? Façam agora as suas perguntas. Comentem também um pouquinho o que vocês acharam da aula até o momento. Quero ouvir vocês. Se era o que vocês estavam esperando, se deixou a desejar, se vocês agora estão curiosos em assistir todos os vídeos que eu disse para assistir. E o que é que eu não falei que eu tenho que falar ainda? Vamos lá, o Bruno. Quero saber como tirar um cisto lindamente desse jeito aí. Nossa Senhora. Opa, eu vou te ensinar, Bruno, eu vou te mostrar como é que faz. A Fernanda gostou para caramba, muito obrigadinho. Queremos mais aulas. A Luane gostou. Joelson quer saber dicas de bisturi elétrico. Muito bem. Então, Joelson, cirurgia ou bisturi elétrico, se você quer comprar um, eu acabei fazendo isso na minha residência. Porque não tinha na unidade, eu falei, eu tenho que fazer, eu tenho que aprender a usar, eu tenho que fazer, eu comprei um para mim, estou com ele até hoje, eu tenho mais de 10 anos, eu comprei um chamado BP100, BP100. Vou anotar aqui para vocês. E ele é o mais custo efetivo que tem no mercado, o sobrenome dele que eu não lembro agora, BP100 é o modelo, lembrar o nome do danado. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho, para passar para vocês. BP Bisturi. É, o danado é isso mesmo, Bisturi elétrico BP100, é isso mesmo. Coloca isso. E aí, Joelson, é uma aula à parte, Bisturi elétrico, é quando o nosso nível vai subindo, agora eu vou com Bisturi elétrico. Então, a primeira dica que eu dou para quem já trabalha com Bisturi elétrico, quem já sabe muito se é o gene relatorial, é, sempre que for usar para cauterização, por exemplo, sempre começar com a menor potência e vai aumentando até você encontrar o limiar ali, né? Nunca começar com a potência alta que às vezes você sai fazendo uma queimadura extensa. Nunca usar em pacientes que usam marca passo, né? Sempre colocar a placa o mais próximo possível da lesão que você está trabalhando e bem em contato com o paciente com um pouquinho de gel ali do condutor, né? Nunca usar clorexidina alcoólica quando você estiver usando Bisturi elétrico, elas não se conversam, né? Álcool e Bisturi elétrico não são pessoas que têm que estar próximas ou da outra, né? Essas situações. Então, são algumas dicas básicas aí sobre o Bisturi elétrico, mas para explicar as indicações, a técnica dele, a gente tem que ter mais um encontro. O que mais? Alemárcio pergunta, qual o tratamento mais eficaz para quelóide? Alemárcio, essa pergunta que não quer calar, né? Todo mundo pergunta isso quase que toda semana, como que trata a quelóide, né? Eu vou te dizer, Alemárcio, a técnica hoje considerada padrão ouro, né? Chama-se... Eita, vou falar errado aqui, beta-terapia. Beta-terapia. É um tipo de radioterapia, tá? Às vezes, quando a lesão é muito grande, a beta-terapia não dá conta. A gente tem que fazer a remoção da lesão e o paciente tem que sair com encaminhamento para a beta-terapia na sequência. Qual que é o problema da beta-terapia? Não tem no SUS, ou vai ser muito difícil achar, né? No SUS. E mesmo no particular é cara, muito cara. Então, não é todo mundo que tem acesso a ela. É um procedimento caro e mesmo assim a eficácia não é tipo... Não é... Não chega perto de 90%, é 75%. É algo assim, tipo, serve para 3 e 4 pessoas. Uma não vai servir. Então, é o que tem de padrão ouro, tá? Existem as outras opções. Existe a infiltração de corticoide no queloide, né? Eu já tratei vários pacientes assim. Eu tinha acesso à beta-terapia, eu infiltrava corticoide, fazia a remoção, tem um vídeo sobre isso no canal, coloca lá, queloide, Edson Freitas, vai aparecer o vídeo do queloide. E aí, depois, eu ficava aplicando o corticoide. Tá? Então, é o que temos hoje para queloide, mas não é uma lesão fácil de tratar. Tá? Um dia, vamos descobrir coisas melhores para fazer. Ainda é um problema na medicina e na cirurgia dermatológica. A Giovana tá aqui dizendo que adorou também, tá mandando a aula. Que coisa boa. O Jonas também, show de bola. Muito bem, pessoas. Então, agora vamos para as dicas finais aqui para vocês. Fazer meu jabá também, né? senão a gente só assim para ele ter tempo para fazer coisas a mais. Então, vamos lá. O que eu queria trazer para vocês? Então, caso vocês queiram saber mais, agora vem o lobby. Por nada, senhor Alemárcio. Então, caso vocês queiram saber mais, me acompanhem nas redes sociais. Vocês agora têm um YouTube para ver vários vídeos. Tem um monte de vídeos no YouTube. dá para maratonar e fazer um final de semana de vídeos. Tem minhas redes sociais no Instagram, é onde a rede social que eu estou mais ativa, né? Também. E lá eu estou sempre compartilhando informações, né? Sobre procedimentos médicos, sobre outras coisas da medicina também. Então, vocês já vão conseguir aprender mais só nisso. E aí, se vocês precisarem no YouTube, vocês colocam lá. relógio Edson Freitas, cisto epidérmico Edson Freitas, anestesia Edson Freitas, frenotomia Edson Freitas. E aí vai aparecer os vídeos todos. Dio Edson Freitas. Tem aula de Dio no YouTube. Tem uma aula de teste da linguinha. Quem não sabe quando que eu sei que eu tenho que fazer a frenotomia? Tem que fazer o teste da linguinha. Tem aula também do teste da linguinha para vocês assistirem. Tem aula de manobras, de hortolândia. Então, tem várias coisinhas lá no canal do YouTube. para vocês aprenderem ou revisarem. Além disso, caso vocês queiram ir a mais, além, e tenham colegas, professores, residentes da MFC que vocês tenham contato, eu vou pedir um grande favor agora para vocês que seria isso daqui. Então, existe um material todo compilado, um vídeo, também de aulas, sobre sobre todas as cirurgias ambulatoriais que a gente falou aqui hoje e mais uma penca delas. É só acessar o curso online de cirurgia ambulatorial do professor Edson Freitas, que está disponível no mercado aí. E aí, a gente tem muito sobre cirurgia ambulatorial e tudo organizadinho. aí você vai ter todo o roteiro bem bonitinho. Então, você vai aprender sobre estrutura, sobre as técnicas, sobre instrumentais. Olha só, são mais de oito horas de videoaulas com tudo, toda a sequência, tudo vocês precisam saber em detalhes, desde como fazer o negócio acontecer ali, preparar a sala, o que você precisa ter, quais são os cuidados para operatórios, tudo está disponível, tem todas as técnicas, os procedimentos que a gente falou em vídeo, bem detalhado, tem o que fazer no pós, tem o curativo, tem as técnicas de estrutura todas, né? Então, está bem detalhado e eu fiz esse material pensando no médico generalista. Então, para vocês, que vão daqui a pouco estar se formando e começando seus procedimentos, para os médicos de família, para os médicos de atenção primária, né? Então, é um material bem legal nesse sentido, tem que dar o beabá mesmo, tudo, a legislação, o que a lei fala sobre procedimentos, né? na atenção primária, então está tudo aí, certo? Então, vocês devem estar pensando assim, poxa, isso aqui vai ser caro para caramba esse negócio aí, deve estar fazendo um jabá aqui, mas deve ser bem caro. Então, no mercado, eu vejo cursos semelhantes custando 3, 4, 5 mil reais, tá? Para você ter acesso a esse material por um ano. Então, esse curso, a gente fez um valor bem, mas, tipo assim, bem para, quase para estudante de medicina. Então, é 1,87 por dia, pessoas, durante um ano. Esse é o valor do nosso curso. Então, quem quiser ter todo esse material disponível, né? Vai estar lá. E aí, se você disser, não, não é para mim, então manda para o professor, manda para o tutor da atenção primária de vocês. Se vocês gostarem, eles vão gostar mais ainda, porque eles estão fazendo, né, todo dia, ou estão começando a fazer, ou estão procurando fazer. Então, eles vão ter todo o roteiro aqui. Nesse curso, tem a ficha de anamnese para o paciente, tem a lista de compras dos insumos instrumentais, tudo que você precisa comprar. Tem, está dentro do curso, tem tudo isso lá. Tem os PDFs e tudo isso. Tem o termo de consentimento ali que esclarecido para o paciente. Então, está todo o material. Então, apenas 684 reais. E aí, tem mais, né? Nós não estamos no novembro? Então, se é novembro, a gente tem Black Friday. E aí, vocês vão ter a única chance possível de comprar com incríveis, surreais, que eu fiquei bravo aqui com o pessoal de vendas, mas vamos fazer hoje. 55% de desconto. Ok, pronto. Então, não dá de graça para o povo, praticamente, né? Então, se vocês usarem até o final do mês esse cupom Black 55, vocês conseguem 55% de desconto. Ou seja, ele vai sair por menos de 350 reais. 350 reais, pessoas. Dá o que de pizza isso daí para vocês? Uma pizza está quanto hoje na cidade de vocês? Uma pizza boa, né? Não é uma pizza aquela de um de quintal. Então, imagina aí uma pizzazinha por mês, né? Está pago. Deixou de comer uma pizza por mês, está pago, provavelmente. Menos de uma pizza por mês. Então, isso é o que eu queria trazer para vocês, né? Me sigam nas redes sociais, o Alemassa perguntando, o Alemassa. Vai lá no Instagram, você encontra edsonfreitas.mfc. Ou, é ponto MFC, na verdade, né? edsonfreitas.mfc. E aí, você me encontra lá. Ponto MFC. Este é o Aruba. E é isso. Meninos e meninas, mais alguma consideração que vocês gostariam de fazer? Comentários, perguntas, dúvidas? Uma hora e meia, né? A gente ficou por aqui, então, com um tempo bem razoável. Eu espero que eu possa ter contribuído aí com vocês de alguma maneira. O Natan já disse que gostou. Então, já é um primeiro feedback legal. O Bruno também. E é isso. Estou à disposição, a gente pode em qualquer dia desses marcarmos uma nova conversa. Tentar até fazer de uma maneira mais interativa ainda, talvez fazer um zoom da vida que apareça as caras de vocês, vocês possam falar, né? Talvez seja mais interessante para o segundo momento. Ok? A Alemar está dizendo aqui, se eu mandar mensagem, você responde? Responda, Alemar. Eu só não vou conseguir fazer uma consulta, eu tiro dúvidas, respondo por mensagem, só não faço consultas pelo Instagram. Teria que ser uma consulta... Consulta. Hoje existe consulta remota, consulta não existe, mas é isso. Obrigado, Thaisa, também, pelo feedback. Obrigado, Lucas, Gabriel. Show de bola. Agradecido a todos vocês. A gente se encontra aí pela vida e nas redes sociais também. por favor, me sigam todos lá no Insta. Se quiserem printar, vamos fazer um negócio aqui, colocar um slide aqui no meu link, aí vocês printam, botam na rede social, me marca, aí eu reposto todo mundo. A gente sabe que hoje a medicina é isso, né? A gente trabalha nesse sentido. Então, deixa eu só colocar o primeiro slide aqui para vocês fazerem os prints de vocês que não fez. E aí, eu quero que vocês me marquem lá, marquem no Insta e a gente vai repostando todo mundo. Quero todo mundo lá. Quero pelo menos algumas pessoas já me adicionaram, outras já foram embora, mais umas 10 pessoas me marcando. Show. printes e despedidas. Tchau, pessoas. Até mais. Olha o Bruno perguntando ali quanto que a gente vai cobrar. A gente negocia, Bruno, talvez não haja valores, né? A gente é só compartilhamentos. Então, eu já fico grato demais se a gente conseguir passar essa mensagem adiante e aí vai ser o pagamento de vocês. É passar a mensagem adiante que existem essas redes sociais, que existe esse conteúdo na internet para as pessoas conhecerem e aí vocês já vão estar me ajudando bastante. Tá bom? Tchau. Valeu. Boa noite. Até mais, pessoas. Tchau. Tchau.